Aliás, esse texto é indispensável a todo servo de Deus. As leis sobre a castidade eram rigorosas. Se uma jovem, por exemplo, tivesse relações sexuais antes do casamento, era apedrejada até a morte. Deuteronômio 22, 20 e 21. E o sacerdote só poderia se casar com uma virgem, Levíticos 21, 13 e 14, demonstrando que em Israel a virgindade era necessária e valorizada por todos. Gênesis 34, 7. Então veja bem que alguns maridos que amavam tanto aquela mulher com quem ele se casou, descobria que ela não era mais virgem, se ele realmente amasse o suficiente, ele continuaria casado com ela e perdoaria. E não deixaria ninguém saber. Se ele amasse, mas não fosse suficiente para dar-lhe realmente um perdão, então muitas vezes ele dava uma carta de divórcio para ela poder casar com outro, deixava ela ir embora. Já a maioria dos homens fazia o seguinte, contava, declarava publicamente isso, e a mulher era apedrejada até a morte, porque não era mais virgem quando se casou. Então veja só, muitas mulheres morriam devido a isso. Outros homens deixavam a mulher dentro de casa como escrava, lhe davam a carta de repúdio, apenas colocavam aquela mulher então como um objeto sexual, enquanto ele casava-se com outra mulher. E aquela outra passava a ter as prioridades de esposa, enquanto aquela que não era mais virgem, quando se casou com ele, passava a ser uma empregada, um objeto sexual e uma empregada doméstica. Então veja só que era importantíssimo que a mulher se mantivesse virgem para poder se casar. Ela corria o grande risco de morrer apedrejada se tivesse um caso sexual antes de se casar. Também nós vemos aí a ordem de Deus, o sacerdote só poderia se casar se fosse com a mulher virgem. Era imprescindível isso, era dado uma importância muito grande à castidade. E até hoje, os homens quando querem namorar, as moças têm que saber disso. Para namorar os homens, qualquer mulher escolhe, qualquer uma serve. Mas na hora de se casarem, todo homem deseja se casar com a mulher que seja virgem. Então mulheres, tome cuidado, porque às vezes as mulheres não se dão o valor, acham que não é importante isso, e a maioria acaba entrando no casamento que depois não vai dar certo devido a exatamente isso. Cuidado com isso. Então valorizem-se. É um presente que o esposo espera receber no dia do casamento, é a castidade, a virgindade da sua esposa. Então não ceda, moças, não cedam às pressões, às paixões dos homens. Muito cuidado com as carícias exageradas. Fuja disso, controle isso, porque este homem, após ter o ato sexual com você, ele não te dará mais o valor que deveria dar, e muito provavelmente, não se casará com você. Então tome cuidado. É importantíssimo para um homem que a mulher seja virgem no dia que ele se casar com ela. E as mulheres devem também tomarem cuidado com isso. Quando você vê um homem que tem experiências sexuais antes do casamento, muito cuidado, porque você estará investindo num casamento que tem grandes probabilidades de não dar certo. Porque este homem passará a comparar você com outras mulheres. Então tome cuidado com isso. O importante sempre é que o homem seja virgem, e a mulher seja virgem também. Que ao se casarem, é que vão descobrirem-se um ao outro, descobrir o que é esse ato sexual, vão aprender e vão praticar esse ato sexual só os dois, sem haver nenhuma comparação com outras pessoas, e sem nenhum tipo de envergonhamento pelo passado, nenhum vai brigar um com o outro, jogar na cara do outro que não era mais virgem, que fazia assim e tal. Então, prezem por isso, deem atenção a isso, Deus valoriza muito isso, isso é muito importante. Em um novo testamento, Doutrinando os coríntios sobre a fidelidade a Cristo, Paulo faz alusão ao valor da virgindade. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Segundo a Coríntios 11, 2. Por conseguinte, a pureza sexual em um novo testamento, é tanto para o homem quanto para a mulher. Ambos devem manter-se castos e virgens até o casamento. Então, Paulo fazendo alusão a esse assunto aí, ele fala da igreja como noiva de Cristo, e ele diz que deve ser a noiva como uma virgem, pura, santa, sem nenhum contato sexual com o outro. Então, Paulo está falando exatamente sobre essa situação, que o marido, ele espera a noiva, mas uma noiva virgem, santa, pura, irrepreensível. E no novo testamento, nós entendemos aí, olhando para a palavra de Deus, que sempre há advertência, como em 1ª Testamento, nós lemos e explicamos sobre isso. sempre o corpo tem que ser controlado, mantido santo e irrepreensível para a vinda do Senhor. E essa parte sexual aí, como fala lá, deve ser controlada porque Deus odeia a prostituição. Deus odeia esse ato sexual fora do casamento. Deus odeia essa libertinagem que existe por aí. Deus odeia esse valor intenso que se dá ao ato sexual fora do casamento, como o mundo vem dando aí. Então, tome cuidado com isso. Evite isso a todo custo. E lembre-se, crente tem que estar lendo, estudando a palavra de Deus, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar sempre lutando contra o corpo, contra os desejos, as ambições, as concupiscências da carne e do corpo. Cuidado, controle o seu corpo. Porque senão ele vai te levar a se afastar de Deus. Vai te levar ao pecado. Agora então, a última parte da lição. Parte 3 aí, fala o sexo que a Bíblia condena. Então, número 1 aí, a prática do homossexualismo. De acordo com o dicionário Wallace, homossexualismo é a prática amorosa ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Então, homossexualismo quer dizer o quê? A união sexual entre um homem e um homem ou mulher e mulher. E nessa parte mulher com mulher nós chamamos lesbianismo. Isso é abominação diante de Deus, é pecado e é contrário à palavra de Deus. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? No princípio, o Criador não uniu dois machos nem duas fêmeas. A Bíblia é clara. E criou Deus o homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Mais adiante, acrescenta o texto bíblico. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjudoura que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18. Então, tais passagens mostram que Deus criou apenas dois gêneros bem distintos. Homem e mulher. E isso significa que o homossexualismo é pecado. Não resta dúvida. É um pecado de tal forma abominável que até mesmo o dinheiro proveniente de tal prática não deve ser introduzido na casa de Deus. Diz lá a palavra de Deus em Deuteronômio 23, 18. Não trarás salário de prostituição nem preço de sodomia à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Cumpre ressaltar aqui que não admitimos qualquer tipo de violência contra os homossexuais. Mesmo porque cumpre-los ganhados para Jesus. E graças a Deus há muitos ex-homossexuais que hoje servem fielmente ao Senhor. 1 Coríntios 6, 11. Então gente a coisa é muito clara olha aí Deus criou macho e fêmeos criou. Está bem claro aí na Bíblia. Depois quando Deus vê o homem Deus resolve arranjar uma companhia para esse homem diz bem claro uma disjuntora feminina uma companheira. Então é bem claro isso aí. Um texto aí também muito claro sobre isso é esse aí que fala que a igreja não deve nem aceitar dinheiro de prostituição. Então quando existe aí alguém que arrecada o seu dinheiro o seu salário vem de sexo ilícito fora do casamento a igreja nem deve receber o dinheiro dessa pessoa. Se o dinheiro vem então de sexo aí entre homem e homem mulher e mulher é pior ainda aí diz tanto um como o outro é abominável diante de Deus. A igreja deveria excluir isso. Muitas vezes a pessoa fala assim não dinheiro é dinheiro de onde vim não importa. Importa sim. A palavra de Deus diz que importa sim. A igreja deve ser aí bem firme nisso e orientar falar sobre isso. Tem que trazer o dinheiro que Deus está lhe dando. Deus está te abençoando e te dando dinheiro. Agora dinheiro de coisa errada dinheiro de drogas dinheiro de prostituição fique com esse dinheiro sujo por aí não traga pra igreja não. A igreja deveria ensinar isso. E uma coisa importante que nós devemos ver hoje também é a situação que está ocorrendo no nosso país. Nenhum crente pode aí perseguir maltratar xingar odiar em uma pessoa porque ele é homossexual. Não. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar essas pessoas. Nós devemos falar de Jesus pra essas pessoas. Falar da salvação do perdão da misericórdia de Deus da transformação. A Bíblia diz ó conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos amar e orar até pelos nossos inimigos imagine por essas pessoas. Vamos orar vamos amá-los vamos orientá-los vamos lutar para que eles um dia possam também se converter possam receber a verdade de Deus e a verdade de Deus os libertará. Número 2 Educando os jovens na palavra de Deus Com base na Bíblia Sagrada ensinemos às nossas crianças, adolescentes e jovens que o sexo é permitido por Deus para o prazer de um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio o sexo fora ou antes do casamento é pecado e contrário ao plano de Deus na vida de um casal crente enquanto isso prontifiquemos-nos a orar pelas autoridades constituídas para que não instituam leis cujo único objetivo é promover o pecado e destruir a família tradicional deve haver por parte dos pais a educação de seus filhos quanto a esse assunto os pais devem falar com as suas crianças então com a criança você tem um tipo de conversa sobre esse assunto é uma conversa que não entra em detalhes já a partir daí a idade de acordo com a idade vai crescendo se desenvolvendo a mente da criança aí você vai aumentando informação sobre esse assunto até o dia que chega a ocasião em que você vai declarar mais pontualmente mais detalhadamente sobre esse assunto então é importante isso e essa educação sexual dentro de casa é importantíssima pense nisso porque senão seus filhos serão educados sexualmente lá por essas cartilhas que aparecem pelos colegas lá do mundão as pessoas que tem outros tipos de costumes pessoas que vivem a torta e a direita do jeito que Satanás quer então cuidado se você não educar vai acabar alguém de fora educando sobre esse assunto e vai educar erroneamente então pais comece a educar seus filhos sobre isso oremos aí pelas nossas autoridades e aprendamos a votar porque essas autoridades fomos nós que colocamos elas lá elas estão hoje fazendo leis antibíblicas fazendo leis contrárias a família contrárias a palavra de Deus e eles não enxergam por exemplo quando se apoia o homossexualismo essas pessoas vivem doentes brigando se matando uns aos outros estão causando mais despesa para o governo ainda mas eles não enxergam isso e estão apoiando aí casamentos de homossexuais de lésbicas apoiando até adotar crianças adotar filhos o que esses filhos vão ser o que é que um filho de homossexual vai ser no futuro então veja bem esse apoio que essas pessoas estão dando a isso por que estão dando porque tem na sua família alguém com esse problema às vezes os filhos estão vivendo com esse problema aí os pais querem apoiar e querem fazer leis para apoiar esse relacionamento e o que o que o o o Obrigado.